Muito bom, já tá rodando aí as 5 dicas, deixa eu compartilhar com vocês porque vocês não estão vendo, é isso mesmo, faz ao vivo o piloto tá tudo aqui, então lindo e maravilhoso na fita, então vamos lá. Olha, 5 dicas aí não é só 2 especialistas, tá certo? É 2 especialistas, eu vou falar aqui e aí vocês complementam, primeira dica, processos mais pessoas igual empoderamento e aí isso resulta numa escolha assertiva de tecnologia, foi o que a gente falou e eu queria que vocês comentassem. O primeiro passo é, eu acho que tem que definir bem os processos dentro da empresa, junto com os colaboradores, como a gente falou, vai escolher a tecnologia, de repente a tecnologia veio para ajudar, veio para somar e não para diminuir colaborador, para tirar a função de alguém, na verdade não. Então, esse alinhamento entre processo e as pessoas é muito importante, ele virá um analista, como a gente comentou, e usar a tecnologia ao seu favor. E aí liga com esse ponto final que a Ju falou, porque é, quantas empresas não colocam tecnologia, e aí eu lembro do nosso primeiro ciclo, alguém põe tecnologia dentro da empresa e não tem o processo preparado e maduro com as pessoas. Então, o que nós estamos dizendo é assim, ó, se nós precisamos de tecnologia e isso é sabido, a primeira dica vai aí, né, empoderar as pessoas e os processos, porque isso vai facilitar o uso da tecnologia como essa que é ágil, fácil, você consegue chegar no outro lado muito mais rápido, né. E aí o cuidado com as pessoas, para que você não as perca, é você saber qual é o próximo passo delas. Você vai ter que preparar ela, você vai ter que preparar ela para uma análise de fluxo de caixa, vai ter que preparar ela, talvez, para ela negociar com seus clientes e fornecedores. Olha aí, ó, outra competência aí que você vai trazer para ela ter a habilidade de falar, de negociar, porque antes ela ficava para dentro, né, ela fazia a execução, baixava o arquivo, anexava o arquivo dentro, importava, via o erro, tratava o erro, ligava no suporte, fazia. Agora não, agora ela já tem um modelo melhor de fazer esse processo dela, então vai sobrar tempo, organização do tempo, né, Rodolfo? A gente vai tratar disso em um dos nossos potenciais clientes amanhã, e aí a gente vai falar disso, e aí como é que eu vou, como é que eu promovo? Aí eu tenho que ser eficiente, tenho que ser eficaz dentro desse cenário. Quer falar alguma coisa aí, Rodolfo? Vi que você abriu o microfone. Eu quero responder a pergunta do milhão. O que que te impede de crescer, né? Mas eu só vou responder, se quem estiver ao vivo aí, encher de like, estiver seguindo o canal, e já ter ativado o sininho aí para lembrar dos próximos webinários, né? Porque isso é muito bom, pessoal. Mais uma vez, uma super aula com o pessoal da OMIE, com o Wilson e com a Ju, falando de como faz, né, ao vivo aqui, mostrando todo o sistema. Não é nada implantado, está na nuvem, você vai lá e acessa e faz, né? E tudo que vocês mostraram aqui é a base do que a gente tem trabalhado, que é colocar o ser humano no centro de tudo, não apenas do problema. Então, quando você coloca o ser humano no centro da tua solução e faz as coisas pensadas para eles, cara, a resposta vem, você vai ter resultado, porque você fez pensando e colaborando, criando junto com ele. Então, isso é um grande diferencial e a gente tem trabalhado isso muito bom e a gente está vendo bastante resultado. Esse é um ponto importante nisso. E o segundo ponto, eu me lembro de vocês terem falado do DNA da empresa, né? E eu me lembro de um comentário também de que, mas o empregador não dá esse espaço. Tem o DNA da empresa, mas e o seu DNA como pessoa, como profissional? Você está fazendo a sua parte? Você está buscando esse empoderamento? Você está entrando lá na academia, na OMIE Academy, está estudando, está aproveitando todo esse conhecimento disponível, está consumindo, cara, 30 webinar. Então, tem conteúdo para caramba para você consumir e trazer um DNA de resultado de solução, né? Que aí é a segunda dica, né? Ecossistema de pessoas igual cultura de resultado. Tem que estar no teu DNA a buscar essa informação. Não espera que a empresa vá te dar o caminho aberto. Ele não vai, cara. O stakeholder principal, o diretor, o senhor, o dono, a empresa tem que dar lucro, né? A gente não pode romantizar isso. A gente não pode ficar esperando cair no colo. E a ferramenta que vocês apresentaram hoje com o CRM, com a parte fiscal de conciliação, de pagamento, cara, show de bola. Muito bom. Perumano, você entra. A segunda dica aí, você já falou, né? Ecossistema de pessoas igual cultura de resultado. Quando a gente fala de resultado, resultado operacional, resultado tático e resultado estratégico. Então, quando a gente dá um resultado operacional e aí a gente tem tempo, tem um ecossistema de pessoas que conseguem enxergar outros resultados que a empresa pode buscar, ela acaba ocupando esse espaço. Então, essa é a segunda dica, né? Não fica parado, tá certo? Três, pense grande, mas sempre dê agilidade e organizado. Aí, eu sei que a Ju, a Ju quer falar essa, né, Ju? Com certeza. A gente precisa pensar sempre como gente grande, né? A gente não pode pensar que a gente é pequeno, até porque, assim, o processo de crescimento começa pelo pensamento, né? E a gente precisa organizar esse pensamento para poder crescer e não esbarrar em barreiras, né? Quanto mais organizado eu estiver, mais fluido fica esse processo. Então, se vocês querem crescer, a primeira coisa é parar para pensar grande e pensar como e onde vocês querem estar daqui três meses. Não é daqui cinco anos, gente, não é pergunta de RH, não é daqui três meses, né? Porque a gente cresce dia a dia, então é daqui cinco anos. Onde você quer estar é importante, mas o que a gente vai fazer daqui três meses, daqui dois? Como é que a empresa de vocês vai iniciar agora, em 2021? Qual que é o processo que vocês estão desenhando para isso? Vamos pensar no agora, porque para a gente chegar daqui cinco anos, é só pensar em amanhã ser maior do que hoje, né? Então, o pensamento é esse. Vamos construir essa linha juntos. Falou tudo, não tem nem mais o que complementar, tá show especialista. Vamos lá, quarta dica, gestão das atividades no tempo, mas também, né, não é só fazer atividade no tempo, mas também olhar para a produtividade, tá certo? Essa é outra dica. Complementa muito aquilo que o Rodolfo colocou, o que você acabou de falar também, Júlia. O Wilson ali mostrou na prática, né? Muito se fala sobre o que fazer. Muitas vezes as pessoas não fazem, ou porque não sabem, tá certo? Ou porque não querem fazer. Então, se você vem do ecossistema de pessoas que diz para as pessoas o que elas precisam fazer no modelo novo, então você rompe essa primeira barreira de não querer fazer. E quando elas entram na execução do trabalho, elas sabem como fazer, então essas coisas se somam, né? Então você tem produtividade. E aí tem um ponto importante que o Wilson falou, ou, enfim, ou o Rodolfo, não me recordo, mas as pessoas associam um ganho de produtividade com a redução de tempo e com a perda de espaço na empresa, né? Com a perda de função. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, vou colocar uma ferramenta dentro de um processo que eu defini, mas que depois que eu defini o processo e a regra e o sistema estiver rodando, eu não vou ter mais espaço. O que está faltando? Visão, né? Hoje em dia se fala já na visão em círculo. Não se fala mais na visão piramidal das empresas, né? Hierarquia top-down. Se fala em círculo, porque tudo está vinculado. Às vezes a pessoa que vai ter tempo dentro de uma área financeira, porque ela vai ser produtiva, ela pode ajudar numa visão comercial, ela pode ajudar numa visão de compras, ela pode ajudar numa visão de custos de produção, que nem você falou, Wilson. Porque são assuntos que normalmente as pessoas das áreas podem não ver, podem não enxergar. Então, esse entrelaço que fecha o circuito, o círculo, ele vem numa linha muito adequada quando você fala de ganho de produtividade. Obviamente que os stakeholders precisam olhar para isso com muito carinho. Quinta dica. Se eu complementar aqui, falando um pouquinho de produtividade, eu acho que é importante a gente estar falando, né? Do medo de perder o espaço. É importante essa visão de que a gente precisa de ferramentas que nos possibilitem ser vistos dentro de uma empresa. Muitas vezes o colaborador fica em empresa, puxa, vamos trazer alguma coisa que me substitui, o que eu vou fazer? Pelo contrário, você tem que enxergar o que você tem de potencial para fazer coisas diferentes. Então, de novo, não é só a empresa pensar grande, mas quem está dentro da empresa também tem que se enxergar crescendo. Enxergar aquilo que pode ser colocado dentro de um processo, um fluxo mais fluido e natural, para que você possa dedicar sua atenção a coisas que realmente precisam de uma cabeça pensante. Então, é tentar otimizar a nossa produtividade. Afinal de contas, somos pessoas, né? Não é verdade? Somos pessoas, né? Perfeito, Ju, muito bem, bem implementado. E a quinta e última dica, use a tecnologia como meio. E use a tecnologia a seu favor, não contra, né? Enxergue essa tecnologia de forma positiva. E não fique refém. Aí, o refém é em todos os aspectos. Quer dizer, quando você usa a tecnologia como meio, e todo dia você esbarra nela, pensa nela, ela não é ágil, ela não está dentro do teu contexto, eu diria que de duas uma. Ou você não definiu bem o seu processo, e aí você está brigando com a tecnologia, está certo, que tem uma boa prática, então ore o teu processo. Ou você também não está com uma tecnologia adequada para o teu processo. E aí é o ponto que volta no primeiro ciclo, que é repense a tua tecnologia, traga essas tecnologias que já estão disponíveis no mercado. Quantos clientes hoje a UOMIE já está operando? Fala para mim esse número. Mais de 45 mil CNPJs utilizando a nossa ferramenta. Legal. Então, quando a gente fala de CNPJs, quando a gente está falando de... A gente pode estar falando de um CNPJ, que pode ser um micro, um pequeno, enfim, não importa. Importa que a gente, às vezes, não olha uma solução ágil e rápida, e é por isso que a gente está abrindo essa fronteira aí de mar, de agilidade, e às vezes a gente fica com alto custo, com algumas tecnologias que chegam até nós, mas a ideia aqui é abrir a cabeça, abrir a mente, entender o que já tem com 45 mil, de repente essa pode ser uma solução que te atenda, pode ser que não, mas se você não souber o teu processo, e não tiver as pessoas certas, você nunca vai ter a melhor resposta, está certo? Porque às vezes você tem aquilo que te oferece, não aquilo que você precisa. Então, a gente está abrindo a cabeça do tipo assim, olha, busque uma tecnologia como essa, que é rápida, fácil, não fique refém daquela que você tem hoje. Isso aí vale como uma troca, porque o Wilson, depois eu tenho certeza que tanto ele quanto a Ju ficam disponíveis para poder explicar sobre barreira de entrada, valores, barreira de saída, tudo isso são termos que, sim, eu estou com um sistema desse na nuvem, o que me custa para ter acesso? O que me custa para eu poder não querer mais usar? Porque assim, tecnologias como essa, se você não ficar refém, e eu tenho certeza que vocês dois têm essas respostas na ponta da língua, isso facilita muito quem quer usar, quem quer entrar, obter resultado. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, acho que a primeira coisa aqui é falar exatamente, eu vou falar primeiro da barreira de saída, que eu acho que como consumidor é a minha maior preocupação, é qual é a minha barreira de saída. Não existe barreira de saída, a ferramenta é disponibilizada imediatamente para o nosso cliente, e ele pode encerrar esse uso a qualquer momento. Então, enquanto for bom para as partes, a ferramenta está disponível no momento que a gente não atender, a gente vai buscar, sim, é super importante o feedback para a gente entender de que forma a gente não está atendendo para buscar melhorias, mas a qualquer momento o cliente pode se desvincular de nós. Não existe nenhuma barreira. É extremamente tranquilo, é um processo simples, um e-mail enviado avisando que era o cancelamento ou pelo próprio aplicativo. Então, a gente vai entender, sim, a gente tem uma equipe que vai entrar em contato para entender o motivo desse cancelamento, desse encerramento, mas o encerramento é sem nenhuma burocracia, né? Não tem esse processo burocrático que a gente às vezes fica preocupado. Assim como o processo de entrada é um processo muito simples, né? A gente faz um cadastro no aplicativo, gera uma fatura para o cliente e ele já passa a utilizar a ferramenta, né? Tem toda uma etapa de treinamento, tem parametrização fiscal, que isso é feito com o apoio do computador, inclusive, por isso que eles estão vinculados conosco, né? A gente tem uma plataforma que conversa com o computador. Então, tudo isso acontece e o cliente já em pouco tempo, não vou falar em poucos minutos, mas, assim, em um prazo muito curto, ele já consegue emitir a sua primeira nota, cadastrar os seus primeiros clientes e otimizar o seu processo. O único caminho para a gente otimizar é realmente esse e o processo, a nossa ideia é ser fácil, né? E pensando aí nos nossos mares, que a gente quer navegar com agilidade, eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho para os barcos que a gente está pondo para navegar, né? Talvez a gente esteja já andando em muito remo e a gente possa colocar um motorzinho para fazer rodar. Então, usem o motor, né? Pensem nos motores que podem fazer a empresa de vocês rodar mais rápido, chegar mais rápido no outro ponto onde a gente quer chegar. Então, esse é o pensamento que eu queria deixar para a gente pensar aí e sair pensando, por que a gente está usando só o braçal em vez de usar um pouquinho de ferramentas que nos ajudam, né? Vamos pôr, vamos usar por energia na cabeça. Exatamente, Rodolfo. Vamos pôr as nossas energias na cabeça em vez de estar usando aí a força manual para fazer alguns processos que podem ser otimizados. Perfeito. Então, engata. Já fala as palavras finais, a Ju, o Wilson, o Rodolfo, e aí eu termino. Vamos lá. Bom, agradeço a participação, a oportunidade, né? De mostrar um pouco aí de tecnologia, falar um pouco de processo. E uma dica, né? Pense sempre em aprender, né? Acho que você perdeu uma função que a tecnologia veio para te atrapalhar, tá? Ela veio para te ajudar, como eu falei, e cito várias vezes isso. Então, assim, nunca deixe de estudar, de aprender e querer mais, querer aprender, querer crescer. Isso vale para tudo, né? Na vida, na sua empresa, que você trabalha, ou você como empreendedor. Então, é uma dica aí que eu deixo. Obrigado a todos. Ju? Queria agradecer também. Opa, estão me vindo? Tô. Queria agradecer por estarmos aqui. Acho que, enfim, produtivo, né? Acho que é uma troca gostosa. A gente vai falando um pouquinho e vai aprendendo com os comentários com que a gente vai trocando. A gente está disponível, sim, para conversar depois com cada um. E acho que, assim, a gente precisa também mostrar para a nossa equipe, né? Mostrar dentro desse processo a importância de aprender. Então, minha sugestão para todos os empresários que estão aqui, antes da gente encerrar, e para os gestores que estão aqui, não só os empresários, é que printem a tela. Mostra para a equipe que vocês também pararam para estudar, para aprender, né? Que vocês estão focados nisso. Então, tira um print de tela, faz uma selfie, mostra que estão aprendendo e coloquem aí nas redes para os seus colaboradores saberem que vocês estão em um processo de crescimento e buscando novas tecnologias para melhorar a vida da empresa. Gente, obrigada. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Cleber. Obrigada, Wilson. E contem com a gente para fazer as empresas de vocês nadarem mais rápido. Muito bom. Vai lá, Rodolfo. Muito bom. Para eu concluir de forma rápida e rasteira, né? Controle as suas tarefas. Tente o controle do processo. Faça uma boa gestão das atividades no tempo. E, meu, vai para cima. Pensa. Usa o tomás, sem separar, que é um pouquinho. Sai do braço. Pensa o que eu posso fazer de forma diferente, né? E se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, questionem, busquem a solução. Tenho parceiros, como a gente está vendo aqui, com soluções fantásticas. Meu, tem barreira para sair. Carambola, né? Tem plano de telefonia aí também? É nosso. E já vou migrar, porque é o que a gente precisa dessa facilidade hoje, né? Então, muito bom, Cleber. Parabéns. Mais um excelente webinar. Ju e Wilson, é um prazer estar com vocês hoje. E, cara, vamos junto. Vamos junto. Então, tá. Pessoal, eu já só endosso tudo o que vocês falaram e acrescento de coração. Obrigado, Ju. Obrigado, Wilson. Obrigado ao Rodolfo também. A gente já está no 30º webinar, mas a gente sempre aprende. A gente sempre incrementa visões diferentes. A gente tem muito o que aprender. Por mais que a gente aprende, a gente sabe que a gente não sabe nada. Então, eu quero agradecer vocês. Estamos conectados. Quero dar um feedback para vocês e aproveitar todos que deram os parabéns, gostaram. João Horácio falou, de novo, parabéns. Deu parabéns para a Ju. Falou da inteligência toda, dessa base de conhecimento ali, que garante a velocidade da adaptação do sistema do DNA na empresa. Então, isso é muito bacana. A gente está começando a criar um ecossistema dentro de uma visão e integrando tudo. Pessoas, processos, tecnologia. Então, eu só tenho a agradecer e a dizer que a gente bateu umas audiências muito altas aqui. Já tem feedbacks aqui no WhatsApp. E aí, eu compartilho com vocês. Pode deixar. Mas, me despeço por aqui. Quero agradecer imensamente a participação, não só de vocês aqui, que contribuiu bastante para esse conhecimento, mas, todos aqueles que acompanharam até agora no Face e no YouTube, mais de 50 pessoas. Isso é muito positivo. Tá bom? Nós estamos aí há mais de uma hora e tem muita gente interagindo com a gente. Valeu, pessoal. Eu me despeço por aqui. Um abração. Até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negra Tchau. 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 Tchau.